E deixa eu dar um recado rapidinho. Muitas pessoas mandaram um e-mail para mim ou mandaram mensagens lá no Facebook dizendo que gostariam de conhecer uma reunião budista, porém não sabe onde tem. Caso você seja da Zona Sul, aqui da região do Jabaquara, no dia 20 de agosto vai ter uma reunião de apresentação para pessoas que querem conhecer o budismo lá no CC Sul. E eu vou deixar o endereço aqui embaixo e no box de informações, tá bom? Vai ser no dia 20 às 18 horas e eu vou estar lá. Se você for, aproveita para me dar um abraço, tá bom? Beijo!